Próximo jogo da noite é O Tempo Está Acabando, senhoras e senhores. Muito bom. Muito bom. Como funciona esse jogo? Os jogadores vão fazer uma cena aqui, começar ela com dois minutos, depois esse tempo vai reduzindo. Todas as cenas vão reduzindo, eles vão ter que fazer essa cena pra esse tempo. Depois de dois minutos, um minuto e assim por diante, tá? E eu preciso de um... Como que é o seu nome? Léo. Eu preciso de um objeto com a letra L. Luneta, Luneta é ótimo. Quem começa essa cena é Pri e Bruna. O jogo, o tempo está acabando. Dois minutos, valendo. Eu não acredito. Edmunda! Eu acho que eu descobri. O quê? Um novo planeta. Não! Depois de 70 anos estudando, eu descobri. Não acredito. Olhe na luneta! É aqui? É. Na luneta. É de dois? De dois? A luneta de... Tá. Eu estou só te dando apoio moral. Ah! Você viu? Não é lindo. Pera. O quê? Planeta se move? Não! Meu Deus! Não é um planeta, Edmundo! Não! É um OVNI! Um minuto. A gente precisa entrar em conta. Vamos tentar. Eu tenho um iPhone! Ai, que ótimo! Põe na cabeça. Eu tenho dois. Obrigado. Ah, não. No meio da minha viagem. Isso dá pane. Cheira de luz. Você nos entende? Sim. 30 segundos. Ele fala português. Não acredito. Que coisa foi? O que vocês querem com a gente? Queremos saber como voltar para casa. É lá. 15 segundos. Fale logo. Você precisa pegar o Waze. Baixa esse aplicativo. Então me empresta o seu celular. Isso. Coloca aqui no aplicativo. Obrigado. Nada. Ele me roubou. Não acredito. Muito bem. A mesma cena. Agora com um minuto. Valendo. Edmunda! O que é? Eu descobri um planeta. Mentira! Vem, vem. O que é? Depois de 30 anos estudando. É de dois? Não. Não é um apoio moral só. Não é um planeta. É porque ele está se movendo. Ele não tem certeza. Ah, tá. Tá sim, ué. É um ófilo. Não acredito. Precisamos entrar em contato com ele. Eu tenho dois iPhones. Ai, obrigado. Ah não, interferência. 30 segundos. Ser de luz. Você nos entende? Sim. Habla-se português. Eu quero voltar pra casa. Me ajuda. Onde é a sua casa? É lá. Ah, não. Pega o Waze. Pega o Waze. Põe em sua casa. E de porrão. É, tem tempo ainda. Sim. Como na melhor rota pra evitar trânsito. Já chegaram daqui 15 minutos. Ok, obrigado. Não, eles me roubam! A mesma cena, agora em 30 segundos. Valendo. Edmunda! O que? Eu descobri um planeta. Foi rápido demais. Mentira, é dois. Um, não. Não é um planeta pra se mexer. É um óbito. Não acredito. Precisamos entrar em conta. Eu tenho dois iPhones. Vai que ele toca. Demora pra caralho. Eita, caramba. Ah, é da China. Isso dá problema. Oh, Xiaomi. Você fala português? Sim, olá. Olá, que tal? Cinco. Como podemos te ajudar? Eu quero ir pra lá pra casa. Só está na 15 minutos. Foi o Waze em sua casa. Claro, obrigado. Não! Ele me roubou. Calma. A mesma cena, em 15 segundos. Valendo. Edmunda! Meu Deus, volta pra sua casa. Espera só, baguinho. Oi. Não. Eu quero ir pra casa, me ajuda. Deu casa, toma. Toma. Não! É o Waze. Tem que abrir o Waze. Tem que abrir o Waze. A mesma cena. Inteira. Em 5 segundos. Valendo. Pegue setefone aqui. Linha Brasileira. Aos! Aos! Eu aos! Eu aos! Aos! Eu aos! Eu aos!